. 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 Não, 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 agora tá, chegou bonito ali na canela, mano, essa da canela assim, esse golpe é muito fuleira, mano, cadê ela pega, solte, meu filho, patativa do norte, pitadeiros do Pará, falcão, patativa do norte, tel, tel, hoje é 7 de setembro de 2019, a segunda cadendara aqui no Mazagão, olha a rapaziada ali, ó,